Quando que o homem percebe que ele pode enrolar uma mulher? Existem vários caminhos, várias percepções dele. E um deles eu vou te contar agora pra você não errar mais e parar de ser enrolada por um homem que você tá saindo. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos. Tô aqui pra te ensinar a não só parar de ser enrolado por um homem, mas fazer ele correr atrás, fazer ele ficar na sua mão. Entender definitivamente como é que funciona a mente do homem cafajeste. Então se inscreve no canal pra você ver mais dicas aqui no canal, se você não viu ainda, e aperta no gostei ali, no joinha, né? E se você quiser ser notificado toda vez que sair um vídeo novo, pra você aprender mais sobre os homens e fazer ele se apaixonar por você, clica no sininho logo do inscreva-se, tá bom? Quanto mais a mulher confusa ela está, mais fácil dela ser enrolada. Simples, tá? Eu tava conversando com amiga minha e eu vi como confusa ela se sente quando se trata de escolher um homem pra ela. Então ela quer um homem, ela quer um homem com características específicas, só que sempre ela fica confusa com o que ela realmente quer. Eu quero um homem assim, assim, assado. Mas quando aparece um homem assim, assim, assado, não é exatamente o que ela quer. Ela quer, ela gosta de desafio. Ela gosta de um homem que gera desafio pra ela. Só que quanto mais confusa você está sobre o que você quer pra tua vida, e se você quer se o homem não quer, ou que tipo de homem você quer, é mais fácil de um homem te enrolar. Porque quanto mais confuso os teus sentimentos ficam, significa que você está ali, não está bem resolvida. Quanto ao que você quer pra você mesma. Por exemplo, uma mulher bem resolvida, ela sabe o que ela não aceita, e ela sabe o que ela quer. Então, por exemplo, eu não aceito determinados comportamentos. E quando isso eu vejo, determinados comportamentos no homem, eu simplesmente paro de me envolver com ele. Paro de dar atenção pra ele. Só que a maioria das vezes, as mulheres, elas veem esse comportamento no homem, acha que ele vai mudar, ela fica confusa em relação a esse cara. Eu queria, eu vou abandonar ele. Aí, de repente, o cara vem, ela volta a ficar com o cara. Por quê? Porque você está confusa. Você gosta dele, quer sair dele porque sabe que ele não presta, mas ao mesmo tempo não consegue se desvencilhar dele. Porque o sentimento é maior do que aquilo que tu sabe que é necessário pra te fazer bem. Então, você deixa o teu sentimento te aprisionar ao homem. E quando você deixa o teu sentimento virar uma algema, você acaba virando refém dele. Porque ele sabe exatamente o que falar e como agir pra te conquistar. E quando é que o homem percebe que ele pode enrolar a mulher? Quando ele sabe que ela está confusa. Quando ele sabe que ela, mesmo não querendo, falando pra ele assim, ó, eu não quero me envolver contigo, ela cede. Ela cede, e se ela cede duas, três vezes, ele sabe que ele pode enrolá-la mais vezes. E aí você acha que ele é um embuste, mas na verdade você abriu as portas pra que isso acontecesse. E quando você abre a porta uma vez, duas, três, ele não vai mudar pra você. Porque ele sabe que é melhor pra ele estar te enrolando porque ele está se aproveitando de benefícios que isso trazem pra ele. Sexo, atenção, carinho. Aqui e fora de casa. É como se ele soubesse que ele tem tudo isso mesmo te enrolando. E quando você deixa o homem te enrolar e permanece com o homem, automaticamente qual a percepção que ele tem? Ela gosta de ser enrolada. Porque quanto mais enrolo ela, mais briga acontece e mais ela continua comigo, significa que é isso que prende ela a mim. E quanto mais enrolada você se permite ser e continua com o cara, mais você passa a mensagem de me enrola porque é isso que me faz estar perto de ti. É isso que me faz correr atrás de você. Se você fosse um cara totalmente bonzinho, eu não ia querer. Então quando ele tem essa percepção, ele vai começar a te enrolar, a te fazer sofrer. Tu vai chorar bastante por ele, você vai sofrer, você vai ver ele pegando outras, você vai ver ele te traindo e mesmo assim continuando contigo, não por amor. Mas é porque ele sabe que te enrolar faz você permanecer perto dele. Ele sabe que quanto mais ele não presta, mais faz você querer ele. E mais ele vai continuar não prestando. Quando a mulher tem firmeza de dizer pra ele não quero, não quero resistir aos convites dele, resistir mais, resistir mais, até o momento que você fala, beleza, você passou várias vezes dando não pra ele. Fala, é a última oportunidade que eu te dou? Ele vai agarrar com muito mais vontade. Porque ele sabe que você tem força de vontade pra fazer isso. E principalmente quando o homem percebe que você tem força de vontade pra dizer não e você se envolve com outras pessoas. E quando ele pergunta, você saiu com alguém? Você fala assim, ó, saí. Infelizmente não é o cara que eu queria, mas eu... Eu não me envolvi com ele, mas saí com outras pessoas sim. Ele sabe que você é uma mulher que não fica parada. Que tem homens que te querem. E em qualquer momento pode aparecer um homem realmente que tome você dele permanentemente. Não tenha medo de falar pra um homem sair com o cara. Sim, sair com outra pessoa. Porque se ele tá te enrolando, você tem esse direito. Só que muitas mulheres têm medo de falar isso não olhando pro olho dele porque tem medo de perder ele. E quanto mais medo de perder o homem você tem, mais ele te controla. Então, a primeira atitude a ser tomada é não permitir que ele passe da linha que você estabelece. Se ele vacilou, ele vai vacilar. Mas ele vai ter que dar um trabalho maior pra você se desculpar. Pra tu desculpar ele. É só através de várias atitudes, não é uma só. Lembre-se que o homem vai falar pra você que gosta de você, que você é especial, que ele tá confuso. Só que todas as coisas que o homem diz não devem ser acreditadas. Porque o homem só mostra amor pra uma mulher quando ele sabe que ele tem que mostrar através de atitudes. Porque todo homem sabe que as palavras envolvem mais a mulher. E as atitudes provam. Então, pro homem, a atitude fala mais do que qualquer outra coisa. Enquanto ele não provar... Por que tu acha que o homem é acostumado a dar flores, às vezes? Pra conquistar a mulher que ele perdeu. Eu vou dar flores. Porque ele sabe que é a atitude que conquista. Porque ele tá sendo sincero, muitas vezes. Agora, quando ele fala... Não. Porque fala é a primeira porta pra ilusão. Então, tudo que o homem falava, você fala assim, beleza, quando você fizer, aí eu passo a acreditar. Ah, mas você não tá confiando em mim. Não, eu confio só em atitudes. É isso que deve dizer olhando pro olho dele. Mesmo que ele faça, ah, e você não me dá valor. Não, eu dou. Você vai me mostrar através de atitude? Não, então, eu não acredito. E ponto final. Você vai ver como as atitudes de homem mudam com você quando você mostra pra ele que você não cria expectativas. Que você sabe aonde você pisa. E que você contém controle sobre a situação. Não é ele que deixa você sem controle. É só com essas atitudes que você vai ter um homem realmente passando a te respeitar e se doando mais pra você. Enquanto você não tiver essa atitude e se mostrar confusa com o homem. Ah, eu não quero, mas eu quero. E você fica confusa se ele gosta de mim, você ou não. E se ele tá te enrolando. Se você suspeitar que ele tá te enrolando, eu tenho quase certeza, essa quase certeza já começa a se afastar. Porque se continuar ele farejar isso, você vai ser enrolado. Se o homem fareja, que você farejou, que ele tá te enrolando, já era. Você vai ser enrolado. Então não permita que ele fareje isso. E aí, como é que eu faço pro homem que eu tô afim de correr atrás de mim, então? Como é que eu faço, Diego, pro homem que eu tô afim de comer na minha mão? Em vez de eu ficar nessa situação. Eu recomendo você seriamente a adquirir o manual do homem na sua mão. É o manual onde eu criei, que explico quais são as técnicas, os comportamentos exatos que faz o homem correr atrás de você. Por exemplo, faz isso aqui e isso aqui, ó. Sabe? Aquela pessoa que pega pela mão e fala assim, ó, faz isso aqui. Fez, agora faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. É assim que eu faço no manual do homem na sua mão. Explico direitinho o que fazer, as etapas pro homem correr na sua mão e as técnicas. Se você quiser aprender todas elas, clica agora, tá? Agora, no primeiro link da descrição ou ali nos comentários, que eu vou te ensinar, através das técnicas, como fazer o homem correr atrás de ficar na sua mão. Tá tudo detalhado lá. Vou pegar na tua mão, é só adquirir, que você vai assistir todas as aulas ensinando a fazer o homem correr atrás de você. Um beijo, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.